Olá, os duvos a conhecer, a adega vindo-me com alma. Tenho trazido várias fotos aqui na página das intervenções que vou fazendo na adega, mas só hoje é que senti que posso efetivamente poder falar da adega um pouco. Primeiro, a primeira vez que cá vim, há cerca de 4 meses, antes de começar a fazer as obras em casa, as obras no interior, porque no exterior ainda falta fazer muita coisa, percebi que tinha uma adega, tinha uma zona que podia ser utilizada para a vindo-me com alma. Foi também uma das razões pelas quais me apaixonei logo por esta casa e que me fez avançar para a compra. Depois de ter olhado para a adega, percebi que estava tudo absolutamente estragado e vou-vos deixar aqui algumas fotos para perceberem o estado em que isto estava. Estava tudo cheio de sujidade, terra, cimento, restos de massa, baratas mortas e por aí fora. Não vale a pena tocar muito mais nisso para vocês não deixarem de ouvir este vídeo. Eu rapidamente fui pensando o que é que queria fazer em termos de adega. Numa das paredes decidi colocar uma parede inteira feita de caixas de vinho, que me está a dar uma trabalheira terrível. Na minha vida nunca pensei que este fosse tão trabalhoso. Passo aqui horas e horas e horas para acertar caixas e coisas nisto e por isso aos poucos está a ficar agradável, mas ainda está longe daquilo que eu pretendo. Portanto, dei-me aqui um certo desconto. Atrás de mim, onde eu costumo estar, para já vai ser o fundo dos vídeos que irei fazer, está dos móveis que eu recuperei e que estavam para ser enviados para o lixo. Rapidamente percebi que fazendo algumas intervenções nos móveis com alguma massa específica para madeira e pintando os móveis, eles ficariam bons e dariam um bom fundo para os vídeos. Espero que gostem, já vos mostrei várias vezes aqui estes vídeos. Depois percebi que precisava de um ponto de água, passei um tubo de água, coloquei uma torneira, uma pia e reutilizei o móvel da cozinha que eu desfiz toda para fazer toda de nova e este móvel estava bastante aceitável e eu reutilizei e já o pintei. Acho que está agradável para aquilo que se prende dentro de uma adeiga. Depois, quis fazer aqui um balcão em pedra, granito, que era uma reutilização que eu dei da pedra que eu tinha na cozinha, serve para pôr umas garrafas em cima e eu acho que está bastante giro. E para acabar, eu quero fazer uma intervenção em toda esta adeiga, colocando o resto de todas as outras paredes, placas de OSB. Não sei se vai aquecer. Em cima, no teto, tive que fazer uma intervenção no ferro pintante para que ele não parasse de apresentar sinais de que estava a apodrecer ou podia a apodrecer. Fiz uma intervenção também na madeira através de um produto para matar e impedir que as térmitas tomem conta da madeira e depois resolvi pintar para que dar um ar mais agradável. Tudo isto vai ser tapado com placas da OSB, portanto, ela ainda, toda esta adeiga vai ter um cenário bastante diferente. Na janela, decidi colocar duas piscinas de bambu que tem mais ou menos a cor das caixas de madeira. Quis jogar aqui com isto. Tenho um cedro à frente da janela, mas esse cedro não me impede a entrada de sol nem raios ultravioleta que, como nós sabemos, podem estragar o vinho para se filmar uma intervenção. E, finalmente, estou a fazer este vídeo com o telemóvel em cima do meu balcão dos vídeos. Um balcão que também já trouxe, que é um balcão de castanho espetacular com 5 cm de largura e que me enche as medidas perfeitamente. Finalmente, nesta apresentação, a minha cadeira que comprei no Roi Merlin no fim de semana passado, uma cadeira de acássia e que vai ser ideal para mim gostar enquanto faço os vídeos, faço provas. Despeço-me pedindo-vos que me digam, deixem-me as vossas opiniões sobre as intervenções que já foram feitas, o que é que eu podia fazer melhor e o que é que eu ainda posso melhorar nas intervenções que vou fazer. Tá? Obrigado pelo vosso tempo e continuo a acompanhar a vir-me do lado.